Bem-vindo, isso é Blue Space. Bem-vindo, eu quero agradecer ao meu companheiro. Você vai me fazer um pouco mais, que eu estou com uma chaqueta. Não sei se vocês sabem que é chaqueta. É pessoas chicas, pessoas finas, pessoas que eu sou. Vai tomar bem, né mulher? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Oi, meu amor? Oi, meu amor? Eu nem entendi, meu amigo. Isso não é um brinco. Isso não é uma joia. Brinco usa que eu frequento a 25. Eu frequento a ladeira. Mas na ladeira nada de chão pra você dizer. As coisas que vão me ajudar. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Tudo bem, meu amor. Tudo bem, meu amor. Eu não tenho a roupa. Não, eu não vou te dar roupa. Porque você está confundindo a gente. Eu não sou uma pessoa de sexo. Eu sou quase virando a evangélica. Entendeu? Então, não vou fundo aos ambientes. Tá bom? Então, você vai ver, Vitor. Eu estou vendo. Quem já perdeu o último ônibus? Hoje em São Paulo existe o Regreiro, que faz Santana Xabaguara, a noite toda. Por que que eu sei? Porque um amigo me diz. Porque eu sou uma pessoa que eu chego aqui, meu helicóptero sobrevoa a área que desce ali e eu atravesso. Oi, meu amor. Então tá. Amor, o que tá fazendo esse nome? Eu te curtei. Vamos lá, nós temos um aniversário antes que eu vou pegar o nome. Assim que eu falar, gostaria de um aplauso pra vocês. O nome é... Genivaldo Arno X. Cadê o Genivaldo? É Genivaldo mesmo? Cadê, meu amor? Se mostra. Genivaldo, vamos ao outro. Tem que ir, amor. Onde vai, vai, vai. Passa por aí. Onde vai, 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 vai. Quem vai, vai. Quem vai, vai. Se eu pôr em cima, eu posso dar uma transexualidade com o Art. Apoio pra você. Apoio pra você. O que é a minha hora? Apoio pra você. Vamos te deixar tudo bem. Quando não está tranquila. Tudo bom, o Sinivaldo. É a primeira vez na quarta? Você tá memorando hoje? É hoje, foi ontem, ali antes. Com certeza se você pode trabalhar de novo no camarote. Ô! Eu tenho sita limpa pra você. Olha, gente, o alôme de mais uma vez, gente, o alôme de mais uma vez, o alôme de mais uma vez. Mais uma vez, aplausos para o aniversariante. Mais alguma aniversariante. E... Maridona. Ah, de poder também. Mais alguém que faz aniversário e roda. Fica firme. Ó. Temos prêmio. Alguém que é um brasileiro, alguém que... Olha, tá bevindo. Ó, gente, aparelho é prêmio. Vem, pronto. Vem, rapidinho, na outra, o alôme de mais uma vez. Traz ela também, na boa, o alôme de mais uma vez. Vem lá, porra. Pronto, tirou, pronto. Segundo o DJ, esse homossexual. Rapidinho. Olha, tirou o celular, começou a me roubar assim. Tudo bem, então, nós temos o gerival aqui. Júnior. 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 Sante. São Paulo e Sante. É, chegou a doceira aonde, tá bom? Tenteiro. Divino, tá? Divinas. São Paulo e Sante. Vem, os filhos de Minas, ou eles, vão. Ó, os filhos de Minas. Vem, só o filho de Minas, ou é um casal. Vem, deixa eu pegar um brinca dele. O que, nocinha, abordamos de sério. Os filhos de Minas. Olha, só pessoas de Fó. Vem. Só pessoas de Fó. Vem, só pessoas de Fó. As Lígueiras e aqui. Que sim, as Amarela e Amarelas. O que, agora, é o que, agora. Existe um lugar nesse. Olha o que está sendo, olha. Geninho, você trabalha com o quê? Olha que filha. Não tem como deixar o que eu passar a última semana. E eu subindo o que eu vou fazer? Falei, fala a verdade, você vai estar. Daqui eu chegar, vai. Chegou da família. Duas batadas em mim. E você? Professor. Professor de? Camereiro. Você? Profissão. Supermercado. Mas o que há? Você pega a fé, você estudia mercadoria. Chegou. Você é quem? Você. Ele. Não precisamos perguntar. A brilha de Recife e você, olha. Gravesci. E você já veio amigo outras vezes, você disse, né? Você é a primeira vez? Não. Não. Já conhecia o Space. Você está passeio ou está morando? Não. Passeio. Passeio. Fica até quanto em São Paulo? Isso. Que bom, né? E você, na verdade? Somente, essa... Passeio. Ótimo grande. Ah! Sou mentirinho. Aqui, ó... Aqui o que? Aqui, ó. Aqui o que? Primeiro. Presidente. O que é aqui? Não. E você? Aqui o que é? Aqui o que é? Aqui o que é? que já acabou a gente não tem a militia de cassetá cadê essa pessoa do presidente Vem me soltar na puta a gente ia me assustar quê? a Deus aqui na puta descendo aí Deus me ladra pra gente acabar essa boate vai acabar adjus, com cada corte se dentro de a minha construção Então, o pessoal lá no Brasil já falou de mim não, nunca se falou da vez, tem que se falar. Olha, você brasileira, você já ouviu falar de mim? E lá, olha aqui o feminino e a negra, o bicho, esse é da caixinha da sorte, né? Lembra quando a gente é a prova? Olha, a gente tem um prêmio pra dar, um drink, mas vamos ver os empenhos de vocês na dança do DJ Haggard. Deus, tudo que eu vou... Ô, Silvete, aqui é o que puder... O mundo, não pode sim, irmão! Faz o que a gente vai fazer! Silvete, eu sou ele que ele quer! Vai, vai, supermercado que é uma ecrã, fica. Fizxa, loás, que as a sãs e da minha vida. Aí, você vê que está no céu da placa da iêmica. Ai, que foe de liga. Vamos, vai, que mais um pouquinho? Só um pouco vai, que eu compreste. Vem, 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 vem. Desculpir! Du! Desculpir! 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 Vamos lá, por aplausos, um leva um tempo, pode ser? Pode. Você acha que não vai ser você? Menino de Recife. Menino de Brasília. O clínico será candidato a gestão do país gratificável. Menino de Recife, menino, olha o que foi o brilho. Aí eu acho que ficou você, velho. Qual é o seu nome de velho? Então, hoje eu te batizo com o nome de Sueli Boga de Gillette. Sueli Boga de Gillette Montilla. Tá bom? Olha, muito obrigado pela palavra a você. Compra esse meu dia pra mim passar. Qual dia que eu estou fazendo? Aonde? Será que eu estou fazendo? Qual é a hora que eu estou fazendo? Ah, foi a hora que eu estou fazendo esse nome. Oi, filha. Estou fazendo o lugar pra ir ao... Fala de novo. Mas eu estou fazendo o lugar pra ir ao... Então, eu vou gravar o nome de Nina. Ai, eu tô comendo, tá difícil. Oi, Vitor! A próxima é a aniversaria, você quer tomar um brilho? A gente ensina com felicidade. Obrigado, aplausos. Gracia, tá com Deus, você quer tomar o quê? Mara, tem um copinho, um barco, tipo um tiro. Ficou? Troca o rock dela. Agora, ficou lá. E quem quiser vir, você vai ficar de fora aqui. Seja assim, quiser vir montar na semana que vem, tá bom? Você quer tomar o quê, meu amor? Prontinha! Bicha, vai recitar tudo lá na garrafa. A bicha aqui é saudável. Vitor, eu posso dar o brilho pro menino? Claro que pode. Nossa, esse aqui é tão simples. Se quiser dar, eu posso pular. Então, velho, eu tiro uma parte, mas eu tá cheio de compra, tem mais do que é. Eu tô negando, mas já que você quer pagar, a gente deixa. Meu amor, dá um livro pra esse, velho. O que foi, Vitor? O livro que tá aí atrás. Ah, esse é o último. Não faço, então. Não, mas é isso, eu faço. Você é o último? Você jura que é o último? Você não vai entender essa porra desse livro que é o último, né? O que foi? Você tá me tirando, Maricó? Você falou que é o último que você tá me tirando? Essa aqui, se você é homem... Só não é isso que você é homem. Eu sou mulher, eu sou mulher. É uma brinquinha cala, tranquila, mas ela sempre sai com o olho rosto. Tá bom? Obrigada, você vai ganhar um drink, tá bom? E um amigo. Oi? E um livro. Vai ganhar um drink. O livro tá na venda lá e lá. Ô, bicho, não vai! Só que a gente me mudasse, tá? Pra trabalhar aqui em São Paulo? Não, 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 não. Isso é chato. Chato. Obrigada, meu amor. Quem quiser, você deve só pegar um drink no bar. O livro você compra comigo depois. Quem é aquela bicha na cima, é? Qual é a melhor bicha na cima, é? Então, a gente tem mais um show. Eu me vivo lá em baixo e também tô com o lançamento da minha música. Tá, tá, tá se achando, tá, tô adorando. Lançamento dia 28 do Lumbar Queen. Porque aqui é agora foi o Martinho! E aí, então, vem!